Eu vou conversar agora com o chefe da zona eleitoral de Arassatuba, Marcelo Penido, chefe de uma das zonas eleitorais de Arassatuba. Nós vamos falar sobre a regularização de título de eleitor e informações sobre as eleições 2010. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Marcelo, quem pode votar nessas eleições? Então, todas as pessoas que estiverem em posse de seus títulos eleitorais e não deixaram de votar nas três últimas eleições estão habilitadas, nós usamos o termo regular, para estarem votando nessas eleições agora de 2010. Correto. E quem ainda não se regularizou, regularizou a sua situação junto à justiça eleitoral, deve fazer o quê? Então, todas as pessoas que deixaram de votar no mínimo em três últimas eleições, nas três últimas eleições, eles estarão com os títulos cancelados. Então, eles têm que comparecer ao cartório eleitoral e regularizar essa situação, pagando a cada eleição uma multa no valor de R$ 3,50. R$ 3,50. Isso, para cada eleição. Agora, quem deixou de votar uma única vez? Não tem problema. O limite do sistema seriam três eleições consecutivas. Três eleições consecutivas. Vamos dar o endereço do cartório para quem precisa se regularizar aí? O cartório se localiza no centro, na rua Afonso Pena, número 57. E também temos, para quem quiser consultar os seus dados, para saber se está regular ou não, é o site do tribunal, que seria o www.tre-sp.gov.br. www.tre-sp.gov.br. Isso. E lá é fácil, o site tem um... É super fácil o sistema, ele tem lá um ícone eleitores, você entrando nesse ícone, você consegue consultar a sua situação, como também tirar certidões eleitorais, certidão de quitação eleitoral, que é muito procurado no cartório, que é um procedimento super simples pela internet, tem a mesma validade. E tudo de graça. Tudo de graça. Marcelo, em relação aos adolescentes que vão completar 16 anos em 2010, eles também podem votar? Isso. Todos os adolescentes que completarem 16 anos até o dia da eleição, eles podem estar procurando o cartório eleitoral para tirar o seu título de eleitor. Para tirar o título, precisa de que documentos? Então, os adolescentes de 16 a 18 anos, eles precisam comparecer ao cartório eleitoral munidos de comprovante de endereço, RG e se tiver já o CPF. E no caso dos adolescentes que já completaram 18 anos, ou completaram após o dia 1º de junho, também o alistamento militar. Os menores devem ser acompanhados dos pais? Não, não necessariamente. O procedimento é personalíssimo, é só ele que pode tirar. Só ele que pode tirar. E não precisa de nenhuma autorização do pai, do responsável. Certo. E qual é o horário de atendimento do cartório, Marcelo? O horário de atendimento do cartório, normalmente, é do meio-dia às 18. A partir de segunda-feira, do dia 26, até o dia 5 de maio, que seria o último dia para se fazer qualquer procedimento no cartório eleitoral de alistamento, revisão, transferência ou segunda via, o horário será especial, será em regime de plantão, das 9 da manhã até as 18 da tarde. Não terá intervalo de almoço, seria um horário constante. Então, das 8 da manhã... Das 9 da manhã... Das 9 da manhã... Até as 18 horas da tarde. Das 9 da manhã às 6 da tarde, a partir da próxima segunda-feira. Isso. Inclusive, no dia 1º de maio, sábado, feriado, e domingo também no dia 2. No mesmo horário, das 9 às 6 da tarde. Será contínuo. Correto. Agora, o voto é obrigatório, né, Marcelo? O voto é obrigatório a todos. O que acontece com quem não votar? O voto é obrigatório a todos, os eleitores de 18 a 70 anos. Os eleitores entre 16 e 18 e acima de 70, o voto ainda continua facultativo, bem como os analfabetos também. Quem deixar de votar, ele responde por uma multa eleitoral a cada eleição. Então, vamos deixar claro que a eleição, no caso agora nacional, ela corresponde a dois turnos. Então, a cada eleição que nós falamos é a cada turno de eleição. Então, quem deixar de votar nesta eleição de 2010, vai responder a uma multa de R$ 3,50 a cada turno desse pleito. Correto. Agora, Marcelo, o que totaliza aí é R$ 7,00, né? R$ 7,00. R$ 7,00. Esse ano, a gente vai ter uma novidade, que são os votos dos presos provisórios. Como é que vocês estão preparando essas eleições para os presos? Isso. Nós, em trabalho com as diretorias, tanto do CR como da Fundação Casa, eles nos passaram a relação dos presos, tinham interesse em fazer esse procedimento. Nós já cadastramos todos esses presos. No caso, a Fundação Casa já recebeu os seus títulos, né? Os menores lá já estão com os seus títulos em posse. E, a partir da hora do dia 26, nós entregaremos os títulos ao Centro de Ressocialização.